Fala amiguinho, tudo bom? Amiguinho, amiguinha, tudo bom? Hoje é um vídeo de paz, então hoje eu trouxe aqui minha cueca branca Trouxe cueca branca, ô Pocatelha, beijo aí tiozinho de nome italiano que me segue Pocatelha, pessoal da Ronda Hoje é um vídeo que eu trouxe minha cueca branca Hoje vocês me verão defender a Ronda Hoje eu tô aqui, eu trouxe até cueca branca véia que eu tenho aqui E aqui ó, cueca branca Paz, paz, tiozinho Paz, Pocatelha, povo da Ronda Hoje falarei bem de vocês É o seguinte, preste atenção Tô acompanhando aí alguns coleguinhas aqui nesta plataforma Fazendo aí ideias mirabolantes Trazendo conceitos, ideias e aficionados pela Colômbia Mas enfim, a Colômbia tá muito bem, obrigado Nosso país vizinho que tem motos cabriocráticos Que a gente não tem aqui, mas calma, 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 calma amiguinho Quero pedir pra você já deixar o joinha Ou deslike se você não gosta de mim, fica à vontade, tá? Fim, engaja, engaja que nós gostas E deixa o joinha, se inscreve no canal, aquela coisa toda Tá bom, me segue lá no Instagram, tá? Me segue lá, arroba Chico Sepúlveda Presta atenção, presta atenção, presta atenção Trarei dados Dados Fatos Não tirei estas informações do meu nariz, do meu fufu Como fazem alguns coleguinhas Então claro que eu sou a pessoa da treta Eu sou uma pessoa que é especialista em tretas Mas o que eu quero deixar claro pra vocês Que isso aqui é um debate Debate de ideias, isso é muito interessante Canais falando de motos Canais criando aí Conjecturando teoremas Ideias que tiram do fufu Aqui eu vou trazer uma ideia pra vocês Baseado em fatos, em dados reais Acompanha só Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês É que o mercado brasileiro Ele é diferente de qualquer outro mercado Daqui da América do Sul É completamente diferente O Brasil, além dele ter regras próprias Pra importação de produtos, né? E aí falando de motocicleta, né? Imposto diferente Regras de importações E principalmente um protecionismo Que eu vou mostrar pra vocês já já O Brasil é um país continental Com uma população gigantesca E questões de logística É um país que tem seus problemas muito específicos E principalmente leis de emissões de gases poluentes Completamente diferentes dos nossos vizinhos Seja a Colômbia Colômbia que tem gente que tem a fixação pela Colômbia E Argentina Chile, enfim Qualquer outro país Qualquer outro país Daqui da América do Sul E olha que eu só tô falando da América do Sul, tá? Não tem as mesmas regras de emissões de gases poluentes Que a nossa Principalmente regra de emissão de ruído O nosso país Ele está quase alinhado com a Europa O nosso Promote 5 Que vai entrar em vigor agora em janeiro de 2023 Vai estar próximo ao alinhamento aí com o Euro 6 E a partir de 2025 vai estar harmonizado Ou seja, vamos estar iguaizinhos Paizinhos Brasil Com os países europeus Com o Euro 6 A gente com o Promote 5 E a Europa com o Euro 6 Eu preciso falar essas coisas Porque baseado nesses fatos Nesses dados Vocês vão entender Que eu não tô tirando as informações do Fufu As minhas análises são feitas aqui Baseadas em fatos E eu não tiro Eu não sou aficionado por comparar o Brasil com outros países Como tem muito canal aí que faz isso De forma até irresponsável E eu repito, gente Não é treta Eu falo treta assim pra vocês ficarem mais empolgados Em poder engajar Mas são ideias, tá? Eu tô aqui debatendo E fazendo um contraponto a ideias Que as pessoas tiram do Fufu Do nada Sabe? Tira do nada mesmo E é aficionado pela Colômbia Então eu venho aqui neste vídeo Pra fazer uma defesa à Ronda Brasil Pois é, gente Eu defender da Ronda Brasil Pocatelha Quem sabe eu consigo um biscoito E é o seguinte Asa de frango Brasil Tem Eu ia falar que tem o seu mérito Tem o seu mérito Mas assim Tem muito protecionismo Vamos lá Primeiro eu quero mostrar dados Dados de mercado da Fena Bravi Edição 228 Informativo de emplacamento São Paulo, janeiro de 2022, tá? Isso aqui é baseado em 2021 Já já eu venho pra 2022 Então vamos pra página 39 E eu vou deixar todos estes links Todos aqui na descrição Para os curiosos que quiserem compartilhar Até mesmo atestar esses dados que eu tenho aqui Eu não tô tirando isso do meu Fufu Ou do meu nariz Como tem muita gente que faz aí É o seguinte, tá aqui Participação de mercado Vamos, ao invés de ser dezembro Vamos pegar o acumulado De 2021 Motocicletas Percentual E aí eu tenho que dar o braço A torcer aí As pessoas que dizem Existe o Chico A Honda não tem 80% de mercado É verdade Tá aí 76,29% em 2021 Tá vendo? A Yamaha com 17,43% A China era Shine Ray Beijo, Thomas Com 1,19% BMW com 1,03% Royal Winfield Olha Com 0,57% E outros, né? Eles ficam assim Na realidade Abaixo da Yamaha Abaixo da Yamaha Tá todo mundo assim Brigando, né? Pelo restinho aí Tá certo? Então vamos voltar pra cá Descendo pra página 41 A gente tem aqui o acumulado Tá? O acumulado De motos vendidas São os números de 2021 Vamos falar da Honda, tá? Não quero falar das outras Porque aqui a defesa É da Honda Olha a Pocatelha Tá aqui, ó Pocatelha Tiozinho de nome italiano Biscoito pra nós, hein? Cueca branca Primeiro lugar Asa de frango Honda 882.483 Participação de 76,25% Do mercado Agora rapidamente Vamos pular pra 2022 Até agora o acumulado Participação de mercado Novembro de 2022 O acumulado é de 76,09% Então até agora a Honda Tem 76,09% A Yamaha 16,15% Motor Importando suas motos Da TVS 0,21% A Shine Ray Isso aqui é acumulado Tá? De novembro 1,64% E por aí vai as outras Todas brigando Tá bom? Agora vamos pra página 41 Que é o que importa mesmo Até agora Novembro de 2022 Dona Honda Tem aqui 935.865 motos vendidas Pela asa de frango 935.865 motos vendidas Recorde, hein? Vamos bater recorde de 2021 Que é o equivalente A 76,09% Do mercado E aí eu quero mostrar Uma outra coisa pra vocês Bem importante Pra vocês entenderem Que o nosso mercado Ele é muito diferente Do mercado colombiano E qualquer outro mercado Daqui da América do Sul Pra poder comprovar Que a Honda E aí eu acabei esquecendo De falar o início Do propósito desse vídeo A Honda Ela Alguns desses canais Eles alegam Que a Honda Ela está É... Ela está Apreensiva Com a chegada Da Badiade, né? E que a Honda Vai provavelmente Se lascar aí Por causa da Badiade E que a Honda De opressora Quem está usando esse termo Sou eu, tá gente? Mas é basicamente O que esses canais falam De opressora Agora é oprimida E não tem nada De oprimido, tá? Quero mostrar pra vocês Com dados Que a Honda Está cagando Pra Badiade Ela não liga Mas eu vou fechar Esse raciocínio Depois de apresentar Os dados Aí eu faço A minha resenha, tá? Presta atenção comigo Olha pra cá Então Eu quero mostrar O que que é Uma coisa chamada PPB PPB Processo Produtivo Básico Eu tenho minha cola aqui Então eu vou ler pra vocês O processo produtivo Básico Isso tem aqui no Brasil, tá gente? Processo produtivo básico Que é o PPB Foi definido Por meio da lei 8.387 De 30 de dezembro De 1991 Como sendo Abre aspas O conjunto mínimo De operações No estabelecimento Fabril De fabricação Que caracteriza A efetiva Industrialização De determinado produto Ou seja A motocicleta Que a gente está falando aqui E aí é o seguinte Eu peguei aqui na fonte Do site Gurgel Rodrigues Milanesi Advogados Que é bem legal Que é bem legal E ele explica O que é a PPB Eu vou deixar o link Aqui na descrição Também E diz assim o seguinte A lei artigo 7º Do decreto de lei 288 Barra 67 Define o PPB Como Processo produtivo básico Que é o conjunto mínimo De operações De estabelecimento Fabril Que caracteriza A efetiva industrialização De determinado produto O PPB Consiste Na receita Que deverá ser Seguida Pela indústria Para a fabricação Pelas indústrias Para a fabricação De um determinado produto A gente está falando aqui De moto Por exemplo Diz aqui a matéria O PPB Para a fabricação De motocicletas Exige Da respectiva indústria Ou seja Honda Yamaha Bajad O que quer que seja A execução Das seguintes etapas 1 Injeção Das partes E peças Plásticas 2 Fabricação Das partes E peças Metálicas 3 Soldagem Completa E pintura De chassi 4 Montagem Do motor 5 Montagem Do produto Final E a partir De partes E peças No exemplo É possível observar Que o processo Produtivo Básico Discrimina As etapas Mínimas Que deverão Ser executadas Pelas fabricantes Para que o produto Seja fabricado Efetivamente No Brasil E não Simplesmente Montado No país Em alguns casos Uma ou mais etapas Podem ser Terceirizadas Para outras empresas Aí eu digo Pneus Por exemplo Sem que isso Descaracterize O cumprimento Do processo Cada PPB Para cada produto É único E contém Regras específicas Segura esse ponto Que eu vou explicar Já já também O PPB É definido Por meio Da portaria Interministerial Expedida pelos Ministérios Da indústria Comércio exterior Abrangidos Atualmente Pelo Ministério Da Economia E Ciência E Tecnologia Tá Aí eu vou citar Alguns exemplos Que estão lá No PPB Também É a homologação Que é a LCVM Que é a licença Para uso de configuração De veículos De motor Junto ao IBAMA Olha quanta coisa Que tem que ter Para montar uma desgraça De uma moto O CAT Que é o certificado De adequação A legislação De trânsito Junto ao DENATRAN E o PROMOTE 5 Que é a desgraça Que a gente vive aqui Que são as leis Para não matar Os bichinhos da floresta Que na realidade Isso não é nada disso Leis que a gente Teve que assinar Em conjunto Lá com a Europa Porque a Europa Para comprar coisa Da gente aqui Ou seja Comida Grãos O agro Então a gente Teve que abrir As pernas Para a Europa Para poder dizer Ou vocês tem que Se ajustar As nossas leis aqui Ou a gente Não compra nada Seus trouxas E a gente Ah tá bom Tá bom Então a gente Nós Brasil Somos o único país Que está atrelado Quase igualzinho As leis de emissões Poluentes da Europa Que os caras Poluíram Destruíram o nosso país Por centenas de anos Então a gente Acaba sofrendo isso Por isso que a gente Vê motos na Colômbia Na Argentina Que não tem aqui no Brasil Entendeu galera Presta atenção Aí vamos voltar Para cá Quantas concessionárias Nós temos aqui no Brasil E aí eu vou abrir O site da Ronda Brasil E aqui no site Da Ronda Brasil Diz exatamente aqui Mil e cem endereços Ou seja Mil e cem concessionários No Brasil todo Né Da dona Ronda Asa de frango Agora vamos voltar Para cá Agora eu quero Bater um papo Com vocês Mostrando A Ronda Colômbia Que tem gente Que tem fixação Acha que a Ronda Colômbia Define O que vai acontecer Com a Ronda Brasil Primeiro de tudo A Ronda Colômbia Ela não é a Ronda Ronda mesmo Como está aqui no Brasil A Ronda Brasil É uma sucursal Da Ronda Japão É a Ronda Japão No Brasil Tá gente A Ronda Colômbia Não é a Ronda Japão Não é uma sucursal E sim tem uma empresa Chamada Fanauca Que representa A Ronda Na Colômbia Ou seja É um intermediário Tipo a JTZ Que faz a intermediação A JTZ O tio Joca João Toledo Beijo Joca Que traz as motos Suzuki Faz aquela cagada toda No nosso mercado Então a Fanauca Lá na Colômbia Representa a Ronda Então eles montam as motos E algumas motos Inclusive que vem daqui do Brasil Como a XRE 190 A Twister A antiga Twister 250 São exportadas daqui do Brasil Para a Colômbia E outras motos De maior cilindrada Elas são Importadas Montadas Praticamente Totalmente montadas Então assim Não dá para comparar A Ronda Colômbia Que tem uma Uma empresa Que representa Com a Ronda Brasil Com todos esses fatores Que eu expliquei Para vocês Não dá galera Não tem como São duas realidades diferentes O jogo é completamente diferente As dificuldades E aí eu vim aqui Para poder Catar Quantos concessionários Tem Na Ronda Colômbia E aí eu vou mostrar Para vocês de novo Olha só Quantos concessionários 450 pontos de venda Na Ronda Colômbia A Colômbia é um país Completamente Diferente do nosso Com regras E impostos Diferentes do nosso Não tem nem como Comparar Agora para fechar Mais esses dados Eu quero mostrar Para vocês Que dentro do PPB Desse processo De produção Todo Que a gente vê A dificuldade Todo esse PPB Que eu mostrei Para vocês Que é o processo Produtivo básico Existem regras Regras Lembra quando eu falo Para vocês Que a Ronda Ela está sentada Na janela Qualquer empresa Que venha para cá Para o Brasil Ela precisa Ainda sentar Por várias outras Poltronas Até chegar lá Na Ronda Onde a Ronda Está sentada Na janela É isso aqui Que eu vou mostrar Para vocês É isso aqui Diário oficial Eu vou deixar também Esse link Para quem quiser Pesquisar Diário oficial Número 194 Segunda-feira 7 de outubro De 2013 Essa é uma Consulta pública Que vai demonstrar Como é que funciona O processo Produtivo Básico Lá Na Zona Franca De Manaus E aí repete A mesma coisa Que eu li Anteriormente Está aqui Processo Produtivo Básico Para ciclomotores Motocicletas Triciclos E quadriciclos E aqui vem Exatamente O que eu já tinha lido Injeção Primeiro Injeção das partes E peças plásticas Para ciclomotores Motocicletas E motonetas E motocicletas Até 450 centímetros Cúbicos Fabricação A mesma coisa Tá gente Só que O que que acontece Existem regrinhas Pontuações Olha só Parágrafo único Respeitados os programas De produção Aprovados Nos respectivos projetos A injeção das partes E peças plásticas Ao que se refere No caput Será exigida Conforme os seguintes Níveis de produção Por ano Calendário Independentemente Do modelo Olha só Primeiro Até 10 mil unidades Fica dispensada Que é o que o Rick Meu irmão Ricardo Sempre fala Gente A maioria 99% Vou dizer 90% Das empresas Que estão aqui no Brasil De motocicleta Elas ficam Aqui Até 10 mil unidades Todas Com exceção Da Honda E da Yamaha Por que? Porque elas só Querem investir A produção De até 10 mil unidades Por que? Porque elas não vão Ter todas essas Imposições Que eu vou ler Aqui embaixo A Honda Ela está nessa faixa Aqui Entre 100 100 mil E 1 E 500 mil unidades Então é uma tabela Meio complicada Para se entender Porque tem uma questão De pontos Com quantidade de peças A serem produzidas Está vendo? Produção nacional Produção regional Amortecedor traseiro 9 pontos 13,5 para produção regional Então assim Tem muita regra Eu preciso mostrar para vocês De uma forma muito rápida Mas quem tiver curiosidade Pode ler Isso aqui é público Tá gente? Isso aqui é público É um conhecimento Que vocês precisam ter Para que vocês não sejam Enganados Que vocês não sejam Que ninguém passe A informação equivocada Para vocês Então eu vou deixar Todos os links Para vocês pesquisarem Teve um canal Dizendo que A E I O U Para que A gente se preocupar Com 15 dias de dólar Cotação de 15 dias somente Ah Isso não importa A Honda não está Nem um pouco preocupada Com o novo governo A Honda não está Preocupada com 15 dias de dólar Então eu vou mostrar aqui Novamente fatos Está aqui galera E eu não estou nervoso não Viu gente É meu jeito de falar mesmo Porque eu não Fico nervoso não 15 dias de dólar Vamos lá 13 de novembro Até o dia 11 de dezembro Eu botei um mês aqui Para a gente poder ter uma noção De o que acontece em 15 dias Do dia 13 Ao dia 27 O dólar deu um pico aqui O pico maior ficou No dia 17 Que bateu 5,42 E no dia 27 de novembro Bateu 5,41 Quer ver o que aconteceu 15 dias depois Olha só 15 dias Praticamente 15 dias Ou pouco menos O dólar Caiu Para 5,24 Talvez Para uma pessoa leiga Que realmente Quer desinformar Vai passar essa informação Para vocês Mas para o mercado Para a indústria Para uma empresa Como Honda Cada variação dessa É um impacto De milhões De reais Então Quando uma pessoa Disser para vocês 15 dias Não faz diferença Vai tomar Não importa Não galera Não caio nessa conversa Entendeu? Não caio nessa conversa Eu vejo o mercado Eu estou aqui pesquisando O mercado Eu sempre trago informações Para vocês Baseado em fatos E não tirada do meu fufu Está aqui gente Podem pesquisar Vão lá no Google Bota dólar hoje E vocês vêm aqui E vão ter essa mesma informação Então dólar Faz a diferença Porque todas as motocicletas No Brasil Elas são lastreadas Em dólar Se o dólar pipocar Por algum equívoco Do governo Ou dessa transição Vai dar zerda Para a Honda Então a Honda Ela não deixou de anunciar O valor da CB300F Por causa da Badiade Pode ser Que tenha sim Um fundo de De competitividade Mas não foi O fator principal Gente Não foi E sim A questão de custo Muitas empresas No Brasil Tiveram problemas De vendas De outubro Até agora Em dezembro Por quê? Porque muitas pessoas Deixaram de comprar Com receio Do que ia acontecer Com a política Com as eleições Isso é um fato Eu tenho vários patrocinadores Que se queixaram De queda Nas vendas De outubro Até agora Porque as pessoas Estão inseguras Independente Do viés E da ideologia Política Mas está todo mundo Inseguro Então as pessoas Seguram as compras 15 dias Fazem muita diferença No mercado Galera Não cai nessa conversa E alguns canais Até outubro Estavam falando Que Na realidade Esse mesmo canal Que é meio Neurastênico Fala uma coisa Depois fala outra Depois fica dizendo assim Não, está tudo bem Depois não está Disse em outubro Porque eu fiz um vídeo Está em outubro Dizendo Não caiam nesse conto Galera Abadiade Ela vai ficar aqui no Brasil Esse mesmo canal Disse que Abadiade Poderia sair do Brasil Se um governo De esquerda Fosse eleito Esse mesmo canal Olha só A neurastenia Agora Abadiade Vai detonar a Honda Mas como é que pode? Ou é uma coisa ou outra Entendeu? Não dá para ficar Ao vento Quer dizer Biruta, né? É É gente biruta mesmo Então gente Vamos ter responsabilidade Galera Produtores de conteúdo Vamos ter responsabilidade Eu fico zoando aqui Com a Honda Com a cueca branca Eu zoo com a Honda Mas eu faço o trabalho Baseado em fatos Então esse vídeo aqui É uma defesa a Honda Para você aí Que está comendo Pilha De que Abadiade Ela vai destronar a Honda Agora Abadiade Ela precisa comer Muito feijão com arroz Para poder destronar a Honda A Honda Ela está anos luz À frente de qualquer outra marca Porque ela investiu Ela realmente Ela está em praticamente Todo o país E ela tem O protecionismo Do mercado brasileiro Das instituições Do governo Do Estado Vocês viram as regrinhas? Todas as regrinhas Que eu mostrei para vocês Isso se chama Protecionismo A Honda Ela se beneficia Ela tem um lobby Muito forte no Congresso Então a Honda Ela é ao mesmo tempo Uma vilã E ao mesmo tempo Uma empresa Que emprega muito E que a gente tem que dar Muito valor Mas a gente não pode Só torcer Para ter só a Honda A gente tem que torcer Que Abadiade venha E que venha Com muitos concessionários E que venha Com um plano De expansão Claro Definido Com vontade De gastar Não adianta A gente ficar aqui Torcendo para a desgraça Da Honda Porque isso não vai ajudar A gente vai ver Muita gente desempregada O mercado desaquecido A gente tem que pensar O seguinte A Honda tem que Continuar vendendo Mas ela tem que Perder o mercado Porque um outro player Merece Esse mercado Porque investiu dinheiro Então é essa Conscientização Que eu quero trazer Para vocês Então não tem Acabou para a Honda Não tem Agora a Honda Está se cagando De medo da Abadiade Não tem isso galera A Honda Ela está de boas Ela não anunciou O preço da CB300F Porque ela pode Porque ela quer E porque existe Uma estratégia De precificação Baseado no dólar Eles querem entender Como é que Como é que o presidente novo Iria montar O seu corpo De ministros Principalmente Ministro da economia Eles queriam entender Tudo isso E saber Qual seria o impacto Dessas decisões No dólar Na bolsa No mercado E eles fizeram isso Aguardando exatamente O anúncio Que foi essa semana Dia 9 foi anunciado Que o ministro da fazenda Seria o Haddad Então Não caia nessa conversa Vale a pena o debate Eu acho que Vale a pena Sempre vale a pena Os colegas Debaterem Claro Trazerem suas ideias Eu não digo Que ninguém tem que Não tem que debater Porque eu acho Que seria Muito idiotice Da minha parte Mas o que eu peço A vocês É que vocês Tenham critério Cuidado com esses Canais neurastênicos Que um Um momento diz Acabou Para Abadiade Vai embora Se entrar o governo De esquerda Vai embora E do outro Dois meses depois Abadiade vai destruir A ronda Galera Cuidado Eu fico muito Preocupado Com a desinformação Eu faço a zoeira Eu sou aqui A favor De novos players Mas com responsabilidade Vocês vão me ver Sempre batendo na ronda Agora dizer Que a ronda É uma empresa Que vai falir Ou que vai sair do Brasil Sem eu ter dados Para poder confirmar Isso para vocês É no mínimo Uma loucura O vídeo ficou longo Mas a ideia É informar Tá bom Todos os dados Todas as informações Estão aqui Na descrição Deste vídeo Um beijo para vocês E cuidado com a desinformação O povo está tirando Informação do Fufu Beijo Pocatelha Beijo aí Tiozinho de nome italiano Quero biscoito Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado